Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E hoje, o Yuri tá ali, todo molhadinho, Yuri? Todo molhadinho. Cara, o unboxing em primeiras impressões do ROG Phone 2, o aparelho, o smartphone mais potente do mundo. E ainda é gamer, tem resfriamento, tem LED pra todo lado, acende a traseira, enfim. Tem um ecossistema, um layout pra jogo que pra mim é o que mais chama atenção. Cara, eu já vi ele, já vi ele, mas não tive a experiência de usar ele totalmente ali. Vai ser lançado agora segunda-feira oficialmente no Brasil, não sabemos o preço ainda. Tem um monte de acessórios, o Caramba 4, mas é um aparelho que eu tô na expectativa monstra. Então, na hora que chegar no Brasil, a galera que se diz gamer aí, que se tiver uma parada dessa aqui, mano. Vamos abrir aqui porque, Yuri, não chore. Só tô esperando pra acabar o vídeo. Pra chorar largado. Pra chorar. ROG Phone 2, a caixinha toda texturizada. Mano, olha isso, é muito bonito. Aqui o olhão do ROG. Olha o cuidado dessa caixa, velho. É disso que eu tô falando. Ó, só pra vocês terem uma ideia, especificação, tem o Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Topzíssimo, olha lá. Pum, no topo. Roda quase 3 GHz. Tela Full HD, 120 Hz. Só isso. A galera fala de 90 Hz ali, eu já tenho, eu tenho o OnePlus, só de 90 Hz. De 60 pra 90, não tem tanta, a olho nu, galera, não tem tanta diferença. Para com isso. 120 tem, que eu já tive o Razer Phone. E quando eu ia jogar, ele tem uma lojinha própria de jogos que já são a 120 Hz. Nem todos os jogos são, mas tem uma lojinha dele que já é. Tinha dois ou três joguinhos. Eu lembro que tinha um de corrida, que toda vez que eu jogava, eu passava mal. Assim, de vontade de vomitar. Falei que porra, mas não me ligava pra mim. Eu tava passando mal por vários motivos. Aí comecei a pesquisar, comecei que só quando eu ia, depois que eu parava de jogar, eu ficava... É a taxa de atualização da tela que me deixava... Eu sou sensível à taxa de atualização. Eu não entendi o porquê, parece que não faz diferença, mas o seu olho, ele tá condicionado a 24 frames, 60, aquela coisa. 90 frames pra mim não fez diferença, mas 120, cara. Mas é aquilo, não é todo mundo, a maioria das pessoas não tem isso. Mas eu tive, mas eu sou muito sensível. Taxa de atualização. Olha, você é sensível. Vamos abrir aqui, galera. Olha aqui, ó. Mano. Mano. Olha isso, velho. Ó. Tem aqui o aparelho que a gente vai tirar. Olha que bonitão, cara. Olha isso, Yuri. Parece que vem tipo numa cápsula nuclear, sabe? Tem aqui também o coolerzinho pra resfriamento. Já vamos ver ele. E aqui... Mano, olha que bagulho bem feito, Yuri. E aqui a caixinha com a case. E já vamos ver todos os acessórios aqui, ó. USB tipo C. E o legal é que é tipo uma corda, tá vendo? O bagulho é forte, sabe? Não vai rachar, não vai quebrar o seu fio. Carregador, 30 watts de carregamento. Olha só isso aqui, cara. Que bonito. É aparelho com entusiasta, né? Não, é nicho. Ele não vai ser barato. É aquilo, é pra galera que quer ostentar. Imagina se tá no lugar que você tirou, acende... Vocês já vão ver? Acende a traseira do bagulho. Tem essas pecinhas aqui, que eu não sei pra que é, mas vamos descobrir. Aqui, 6.000 mAh de bateria. Pra você rachar o coco de jogar. Ó, o casezinho dele. Já vamos testar aqui. Vou até deixar aqui pra eu lembrar. O coolerzinho. Olha isso aqui, você encaixa. No aparelho a gente já vai ver, ó. Tem o resfriamento. O coolerzinho de verdade, cara. Isso aqui acende. Mano do céu. E aqui, vamos dar uma olhada de perto. Mano. Yuri, tá preparado? Nossa, cara. Ele é bonito pra cacete. Olha isso. Logo eu vou acender tudo isso aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. O coolerzinho aqui. Sensores. Olha isso aqui, cara. Dois alto-falantes aqui, ó. Aqui e aqui. Ó que legal. Você aperta aqui, ó. Você aperta aqui na lateral, ó. Apertei, segurei, ó. E ele já começa a mudar a interface pra interface gamer, cara. Aqui todos os processos são parados. Todo o processamento é voltado pra jogo. Monstruoso demais, ó. Toda a interface dele. Ó, ele vem... Você pode tirar esse tema aqui se você quiser, viu, galera. Não tem como tirar isso aqui. Vou deixar o tema normal da Asus. Ou do Android. Os RGB já ligam aí, já. Já ligou? Já. Mano, olha isso. Ó, mudando o RGB, velho. Mano, olha isso. Com a luzinha apagada, olha só isso daí, cara. Orra, você tá no... Você tá maluco? Que sensacional. Ó, ele tem a câmera muito boa. Tem tudo. Ele é potente em tudo. Bateria top. Mas o que eu mais gosto nele, assim, a ideia dele é... É aquilo, o cara que é gamer, ele quer... Ele tem vários controles. Já vou colocar o colherzinho nele. Mas o cara, ele quer ter um layout pra jogos. E ele tem aqui, ó. São sensores que você clica. Olha isso. Tá vendo? Então ele tem sensor na parte de cima, velho. Aqui, ó. Vou dar um tour aqui, ó. Aqui os botões, né. Os dois sensores aqui em cima. Aqui o USB tipo C e entrada pra fone de ouvido. Sensacional. Um top desse com entrada pra fone de ouvido. Aqui atrás. Olha, ó. Colherzinho próprio dele. Sua câmera. Já vamos falar da câmera também. Ele deixa umas marcas de dedo. Mas olha, isso, velho. Mano, não é qualquer um que vai ter uma parada dessa. Vai ser carinho. Mas é aquilo, cara. É... É você. É o cara gamer. Eu sou o cara gamer que destruiu nos smartphones jogando. É essa a sensação. E ele tem uma interface toda pra fazer streaming até, Yuri. Cara... Vou mostrar aqui. Você que quer ser um youtuber de Free Party? De Call of Duty o novo? Conectou na rede. Você joga direto. A galera vê a sua tela. Tem a sua... A câmera frontal pegar você ali mesmo. O pau come, moleque. Console. Ó. Toda a interface pra gerenciar. Gerenciar meus jogos. O GameDino que já tem nos aparelhos usados já faz um tempo. Mas ele aqui é diferenciado. Todo o mapeamento do que tá sendo usado. CPU, os clocks. Tanto de memória usada. Armazenamento. Temperatura da GPU. Ó. Controla aqui. Velocidade. CPU, GPU. Aqui você consegue dar ênfase no que você mais quer. Ó. Exibir desempenho. Áudio, rede. Consegue ver tudo, cara. O áudio dele, Yuri. Mano. Sai dos quatro lados. Olha isso, velho. Deixa eu botar a batidão. Solta o pancadão, DJ. Ó. Ele tá pra frente aqui, ó. Botou pra jogar aqui, ó. Ó. Botou pra jogar. Estou até falando alto aqui. O pau come aqui, velho. Olha isso. E joga aqui, ó. Tem sensores aqui em cima, ó. Você tá jogando e... Mas o som você consegue configurar também. Se você quer mais grave, se você quer menos grave. Olha isso, velho. Especificação 512GB de memória interna. 512, meio Tera. 12. 12GB de RAM. Cara, sensacional. Detalhe. Ele vem com uma dock, a gente não tem aqui. Você coloca ele na dock. Coloca no seu monitor. Nossa. E joga ele no seu PC. Só que ele é a base. Agora, vamos conectar ele aqui. Aqui do lado, ó. É justamente a entrada para a dockzinha aqui, ó. O colherzinho, ó. Jogou. Mano do céu. Aqui, ó. Você carrega o aparelho por aqui. Bota o fone de ouvido aqui. Por quê? Porque você tá jogando aqui, papai. Ó. Dig, 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 dig. Ó, já tem um... Olha isso. É isso que a gente quer, Brasil. Ó, olha isso. A gente tá até pensando aí, Yuri. A gente, internamente, que a gente fez algumas reuniões. E a gente tá pensando em lançar quadros de jogos. Melhores jogos, atualizações de jogos. A gente jogar aqui. Mano. Pode testar com esse aparelho aí. Esse aqui vai ser o aparelho. Lançou o jogo tal, vamos testar. Vamos jogar um pouquinho? Ó, mano. Caralho! Então tem sua sala de jogos. Você vai ter todos os seus jogos aqui, ó. Você vai baixando os jogos e vai colocando aqui, tipo, um perfil próprio pra isso. Vamos iniciar aqui, coisa rápida. Pera, deixa eu aumentar o som. Cara, é muito alto. Muito alto mesmo. Aqui anda na parede, papai. Cara, o som é muito alto. Acho que é o som mais alto que eu já vi no smartphone. Não sei se aqui já está em 120, mas, cara, é do caramba. Nossa, mano. Ó! Nossa. Que isso, é muito alto. É super imersivo, mas é alto demais. Ô, eu estou passando mal. Eu que é? Não sei. Vou calor. Eu não sei se está em 120. Ou se é a música, velho. Vamos sair do perfil de jogo. Cara, sensacional. Ô, Yuri, eu vou sair com ele assim, ó. Com o cooler, mano. Com o cooler. Só ali na padaria, eu vou mexer ali. Eu quero ficar com o cooler aqui, ó. A mulher vai olhar pra você e falar, mano, é um androide. O dono do estabelecimento vai chamar a polícia e falar, que poxa, esse maluco tem aí. É uma arma. Ele vai matar todo mundo aqui. Vamos ver a capinha. Aqui. Aqui a capinha, olha como é que fica. Não fica tão bonito, mas não fica feio. Ó. O importante é deixar o ROG aparecendo. Câmera aqui também. Cooler, eu acho que rola normal. Rola o cooler aí? Ô, Yuri. O cooler rola aqui, vai. É, normal com a capinha, você consegue usar o cooler de boa. Ô, eu estou passando mal, velho. De verdade. Eu não sei se está 120. Pior que eu não sei se está 120 esse jogo. Porque aqui não é só a tela ter a taxa de atualização. O jogo tem que estar também. Não sei se tem. Talvez seja um efeito placebo. Ou a música muito perto, porque a música é bem alta. Vamos agora falar um pouco também da câmera dele. Tem uma câmera de 48 megapixels, abertura 1.8. Outro de 3 megapixels, que é o Ultra Wide. Abertura 2.4. Grava em 4K a 60 frames. A frontal 24 megapixels 2.2, que grava em Full HD. Poderia gravar 4K ali. Mas é uma excelente câmera também. O software aqui da câmera é igualzinho do Zenfone 6, que é o que eu estou usando aqui também. Logo terá review para vocês. Eu fiz um vídeo e falei que o Zenfone 6 é o aparelho mais legal do ano. Não falei o melhor. Teve uns malucos que não sabem interpretar. Está entre os melhores. Mas eu falei que era o mais legal do ano, tirando os dobráveis por causa dessa câmera. Imagina se essa câmera do Zenfone 6 estivesse no ROG também. Você clicasse e a câmera subia. E está vendo aqui? Que aqui na câmera tem... Parece dois olhinhos aqui. Imagina se o ROG fone fosse isso. Dois olhinhos. E só que os olhinhos aqui da câmera fosse o símbolo da ROG. Aqui na câmera. Imagina o ASUS. Imagina o ROG 3. Pensa para o ROG 3. A câmera igual do Zenfone, que para mim é a parada mais legal do ano, tirando os dobráveis. Aí a câmera do ROG 3 sobe. E os olhinhos são os símbolos... RGB. O bagulhinho aqui. E o olhinho bravo. Tipo assim né. O símbolo. O um olho é o símbolo, o outro é o símbolo invertido. Para ficar tipo com cara de mal. Imagina pai. Então vou deixar aí algumas fotos para vocês. Tem uma excelente câmera. O foco aqui não é câmera. É a galera jogar e causar. Mas as câmeras deles são excelentes também. O meu veredito assim. Eu já tinha pego ele na mão. Olhei assim e tal. Porra legal. Nunca tinha tido esse tempo que eu estou tendo com ele. Jogado um jogo. Mano, o som é ensurdecedor. É muito alto mesmo. Tem uma qualidade muito boa. Tem 120 Hz. Para jogar. Eu curto jogar. É o aparelho mais potente do mundo no momento. Em termos de hardware em geral. Hardware. Olha os comentários aí. Hardware em geral. É o aparelho mais potente do mundo hoje. Mas é aquilo. Não é só a potência. Se você pegar qualquer aparelho ali top hoje. Ele é pró para jogo. Mas é a interface feita para jogo. Os sensores aqui. Para quem gosta de jogar jogo de tira. Aquela parada toda. Então todo o layout. E todos os acessórios. Tudo é voltado para quem gosta de jogar. Pode conectar no seu PC. Ou em qualquer monitor. E jogar online. Com a galera. Pelo teclado. Pau come. Ou pode jogar por aqui mesmo. Mas tem ninguém que vai jogar pelo teclado. Para tirar vantagem. Brasil. Exatamente. Pode jogar em qualquer lugar. Usar o colher. E tem muito mais acessórios ainda. Logo vai ser o lançamento dele. A gente vai ver. Eu quero ver os outros acessórios de perto. Mas cara. Meu veredito. Quando eu falei que o Zenfone 6 era o aparelho mais legal. Teve uma galera que falou. Não é o Zenfone 6 não. É o ROG 2. E cara. Em dúvida. Eu achei o Zenfone 6 pela ideia da câmera. Para mim é a ideia mais legal do ano. Você que é fã do iPhone. Que me criticou. Imagina um iPhone com esse modo de câmera. Nossa. Você que é fã da Samsung e falou que não acha ele o mais legal. Imagina o seu Note 10 com esse esquema. Então o esquema de... A saída que a ASUS arranjou para a câmera. Eu achei a melhor. É. ROG 3 se vier com essa câmera aí. Galera da ASUS eu vou acionar meus advogados. Vamos repetir isso aí. Meu veredito é isso. É um aparelho. Eu não sei se é o mais legal. Por quê? Vamos tirar os dobráveis. Para mim os dobráveis são os mais legais. Olhando aqui. Pegando ele. Ele é o aparelho que mais me causou. Tipo. Eu tenho um monstro. Eu me sinto um poderoso. Exato. Exato. Você está nos lugares. Tem gente que gosta de ostentar. Imagina você tirando e mexendo aqui. E a paradinha acendendo. Eu tenho uma parada que ninguém tem. Não tem para iPhone. Não tem para ninguém. Eu tenho uma parada exclusiva. Essa é a sensação. Eu tenho um monstro. Eu tenho a potência. Eu tenho jogabilidade. É isso. Você tem... É. É exato. Você pertence ao nicho gamer. E eu sei do que eu estou falando. Tipo esse tipo de coisa da galera gamer. É o clube. É aquela história do clube. Exato. Ah, você é gamer? Tá. Mas eu tenho um smartphone voltado para isso. Eu estou na nova era. É tipo isso a sensação que tem. De ter esse aparelho na mão. Então coloca aqui na enquete. Se você teria um ROG Phone. Em vez dos outros aparelhos tops. Por toda essa questão que a gente colocou. Mano, eu estou com dor de cabeça. É exatamente esse conjunto. Mano, é potência pura. E se inscreva no canal. Vai aqui na opção inscrever. Se inscreva no canal. Dê joinha. Aperte o sininho. Para receber todos os vídeos. E também tem o lance da panelinha do Dudu. Se você quer ajudar o canal a crescer. Clique aí embaixo. Tem sorteios. Vários sorteios mensais. Vídeos antes da hora. E vários outros benefícios. Clique aí. E faça parte da panelinha do Dudu. Beleza? Estou. Posso me dar? Está mesmo? Estou, cara. E a gente já vai. Você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber não dirija sexo. Só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Valeu. Tchau.